O IBIS usa o esporte, mas também a cultura, como um aluno para o desenvolvimento social. Nós tentamos construir uma briga entre o futebol e a educação formal. Eu quero agradecer pelas pessoas que doaram o uniforme, chuteiras para o projeto, que isso está me deixando feliz e eu e meus amigos. Com as pessoas que trabalham no tráfico de droga, que são os soldados do tráfico de droga, nós tentamos dar uma oportunidade para que eles possam se desenvolver e se tornarem modelos para a comunidade e especialmente para os jovens. Com sua ajuda nós podemos trazer uma mudança na vida dessas crianças doidas. Mas eles podem dar um exemplo muito bom de porquê não entrar em um crime de droga. Oi, eu sou o Kaique, eu sou o Angelo. Tenho 14 anos e moro nesta área. Estou seguindo esse projeto, Favela Street. Queria agradecer a todos os doadores do Favela Street por ter me ajudado. Suas doações permitiram que eu consiga um futuro melhor. Me permitir para que eu seja criança. Uma oportunidade para ser eu mesmo. Para lidar com os problemas. Me permitiram que eu continuasse no caminho. Isso eu peço e agradeço. Muito obrigado. 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 Obrigado.